Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, Fiz o número 5 e que tem um TX Prêmio 11. Ficou aqui com o Boeing 7K7 Maxoico, cagou para fazer um full saindo porque Curitiba foi supena com destino a São Paulo Guarujos. Eu liguei o APU e estou esperando o APU ligar galera. Eu vou desconectar aqui o negócio do seio e vou apasquecer o avião. Iniciar também o embarque dos passaceiros. Oi embaixo que está sempre o remoto galera. E aí 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 Bom galera E aí 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 Acesse o nosso canal. 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 Vamos lá. Já liberei aqui para os passageiros poderem se acumular lá atrás. Já liberei aqui. Já liberei aqui para os passageiros poderem se acumular lá atrás. Já liberei aqui. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Então é isso. Galera. Eu finalizar esse vídeo. Por aqui. Se gostaram. Teste seu like. Se não for inscrito. Se inscreva no canal. Falou.